Olá pessoal, sejam bem-vindos! Muito bem! Quem nunca fez isso aqui, olha só, já quebrou a molinha aqui da bomba d'água e acabou colocando um elástico aqui, hein? Bom, e aí muitas vezes a pessoa se esquece e o elástico fica, fica, fica até danificar o laque do instrumento, o laque, o apato, ou às vezes até o ouro, não é mesmo? Então, o que você acha de aprender a fazer essa molinha, hein? Essa molinha aqui, aí na sua casa? Muito bem, fiquem comigo que logo depois da vinheta, o Reinaldo Isepe vai ensinar você fazer essa molinha detalhadamente. Valeu pessoal! Então, fiquem ligados aí! O Reinaldo vai mostrar pra gente como que faz a molinha. Vamos lá, Rei? Isso aí! Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai numa loja de pesca. Tem uma loja de pesca aí na sua cidade? Deve ter, né? Não pode ser pescador mentiroso. É, não pode mentir. Aí você vai pedir um fio de aço rígido. Fio de aço rígido. Vamos passar a receita aqui, então. Fio de aço rígido. Esse aqui, eu acho que é o número 18, não estou lembrado. Ou é 18 ou é 20. Mas você olha lá, e ele não pode ser nem muito fino, nem muito grosso. Então, você vai testando que custa, isso aqui custa, sei lá, 8 reais. E olha o tanto de fio que vem, né? Dá pra fazer muita mola. Dá pra fazer muita mola. Então, vamos lá. O primeiro passo é esse aqui. Foi na loja de pesca, eu compro um fio de aço rígido. Número 18 ou 20. E vamos lá. Bom, vai sentar, vamos sentar? Vamos sentar. Vamos lá. Eu vou cortar um pedaço. O que que é? O que que tem aqui? Uns 20 centímetros? Mais ou menos, mais ou menos. Vai sobrar, vai sobrar um pedaço. Mas é pra ficar mais fácil de fazer. Aí eu vou dobrar ele aqui, ó. Dá pra enxergar aí, dá pra ver? Vou dobrar ele assim. Vou deixar ele aqui. Vou tentar deixar essa volta. Um pouco reto, não precisa ser muito, não. Vou tentar deixar ele mais ou menos assim. Tá bom? Aí, qual que é o outro pulo do gato? Isso aqui é uma peça de latão. Que eu fiz um furo no meio. E eu fiz uma... Umas cavidades aqui. Só que é o seguinte. Talvez seja meio difícil de vocês encontrarem isso aqui. Dá pra fazer com um pedaço de madeira, um... Um prendedor. No começo eu fazia com um prendedor. Eu pegava um prendedor, fazia uns risquinhos no prendedor, pra conseguir prender aqui o fio. E a gente girar. Tá bom? Aí depois a gente pega... Eu peguei aqui no caso uma... Uma chave. Ela deve ter o que aqui? Deve ter uns 3 milímetros, 4 milímetros, acho. Uns 4 milímetros. Espessura. Que ela não pode nem ser muito pequena, nem muito grande. Ela tem que ser mais ou menos do tamanho... Desse tubinho aqui, da chave. Ah, tá. Um debaço para o fozinho. É. Ela tem que ser mais ou menos desse tamanho aqui. Não pode ser menor. Pode até ser um pouquinho maior, mas não pode ser menor. A gente vai precisar de uma morsa também. Uma morsa aqui atrás da gente? É. Olha aí. Tô numa morsinha. Se você descobrir outro jeito de... De fazer também. Para prender. Aí eu vou colocar... Eu vou passar aqui no meio do furo a pecinha que eu fiz. E vou prender as morsas. Aí eu vou vir aqui. Eu vou prender. Aqui eu fiz 3 cavidades. Que quanto mais para lá, maior fica a mola. Geralmente a maior é que eu uso para trombone, tuba. A menorzinha aqui eu já uso para trompete. Uhum. Aí. Aí eu vou segurar com alicate. A ponta aqui. As duas pontas do fio. E vou girar. Eu vou dar uma volta. Caramba. Aí. Uma volta inteira. Uma volta inteira. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Aqui. Tá pronto agora. Aí a gente vem aqui. Se não quiser cortar, por enquanto, é melhor não cortar até colocar. Fica mais fácil. Aí eu vou vir aqui. E essa peça é a bona de um trompete bar já. É. É o trompete bar que a gente vai restaurar aí. Desculpa a cachorra aí, que ela está assolando. Ela quer assolar hoje. Já esteve aqui, já ficou com a gente. Agora ela está lá fora. Daqui a pouco a gente mostra ela. Aham. Aí para colocar é muito simples também. Uhum. Uhum. Às vezes a pessoa tem que viajar quilômetros até um luthier para ele fazer isso também, né? Exatamente, cara. E eu acho uma sacanagem não ter nenhum vídeo na internet. Eu fiz um vídeo explicando. Uhum. Mas acho que, não sei se hoje já tem, mas eu olhei até pouco tempo atrás e não tinha ninguém explicando a fazer essa mola. Uhum. Então, é uma dica boa, né? Nossa, é uma ótima dica. Poxa vida. Às vezes, não quer sair de casa e fica meses com o elástico. E o elástico ele dá uma estragada no lácteo. Dá, sim, sim. Sem dúvida. Sem dúvida. Ele dá uma estragada. É como eu falei, quem nunca fez isso, né? É. É legal você dar uma ajeitada aqui. Agora no caso ele não está pegando muito, mas é legal você dar uma... Ah, manicato todo mundo tem em casa, né? Ah, manicato todo mundo tem em casa. Você dá uma ajeitada, dá uma apertada. E é bem simples. Não tem... Não tem segredo. Qualquer um faz. Todo mundo pode fazer. Certinho. Agora encaixou. Eu falei, hein? Agora encaixou. Colocou aqui. Põe o parafusinho. Põe o parafusinho. Isso aqui é o que dá um pouco mais de trabalho, só. Por causa da pressão da mão, né? Da pressão da mão, né? Quanto mais pressão da mão tiver, mais difícil vai ser para colocar. Aham. Mas melhor... Melhor. Vai melhorar mais, né? Melhor vai ficar. Não pode ser um fio muito grosso também, porque senão... Periga sair a solda. Aham. Então... Um trabalho um pouquinho delicado, né? Tem que ser feito com cuidado também, né? Total. E aí... Foi. Foi, né? Uhum. Aí só depois que você corta, né? Sim. Aí eu puxo aqui. Puxo um fio para cá. Uhum. Puxo outro para cá. Uhum. Aí eu venho aqui e corto. Caramba. Boa. Tá pronta, amor. Top a dica, hein? E aí? Vale um joinha ou não vale um joinha? Vale. Vale um comentário e um joia. Bom, então, ó. Me despeço aqui do meu amigo, o Reinaldo Isepe. Vou deixar os contatos dele aí na descrição do vídeo. Não esquece de dizer o que vocês acharam do vídeo. E você está à disposição, né? Toma aí. Só chamar aqui. Dá para fazer um orçamento online. Valeu, pessoal. Então é isso aí, pessoal. Boa sorte. Bons reparos. Bons estudos. E cuidem dos instrumentos. Com certeza. Valeu, Leandro. Tchau. Tchau.